Cadê agora? Deixa eu ver aqui o Twitter do Ilha das Lendas. Vamos ver. Aparentemente o El Gato... Aparentemente o El Gato deu uma palavrinha na live dele sobre a lineup de League of Legends, né? Olha aí, ó. El Gato desabafa sobre a situação da Lois no CBLOL. Eu obedeci o coreano e deu ruim. Agora eu sou o culpado de novo. Eu só me... Vamos ver. Nossa, mas aqui 20p tá ótimo, né? Mano, o CBLOL tá vergonhoso demais, tudo ruim. Tá vergonhoso, vou fazer o quê, meu irmão? Vou fazer o quê? Eu vou lá com uma cinta e vou bater nos caras, meu irmão? Eu vou alterar o time de novo, meu irmão? Se eu fosse contratado dele, não seria má ideia isso, viu? Eu ia até falar, olha, se quiser... Se quiser... Até viraria assim, né? Até viraria... Não, porque o El Gato é bonito e rico, né? Aí, chita um pouquinho a coisa, família. Eu sou pix. Vocês falam pra mim assim... Traz um técnico coreano. Não, 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 não. Ninguém nunca disse isso. Para, para de bostejar. Eu tava aqui falando pra você não contratar o Tric. Você quis contratar. Todo esse dinheiro que você gastou nele, poderia ter gasto me contratando aí como influencer, Lois Minerva e etc. Não, 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 não. Ninguém pediu coach coreano também, não. Não, não. O Joko tava free agent. Ninguém pediu coach coreano. O dinheiro que gastou nesse Star Dust, com 10% você contratava o Joko e o Joko faria o que você quisesse. Eu peguei o melhor disponível que o nosso budget tinha. O nosso budget lá... Limite, ó. Nosso limite é esse. E o cara era quanto? Era o limite. É coreano? É. Então paga. Aí eu trago. O coreano chega e fala, eu quero que troque isso e isso. Se eu vou fazer o quê? Eu obediço o coreano. Deu ruim. E aí? Agora eu sou o culpado de novo. Eu só me... Isso foi muito um desabafo. Meu Deus. Isso foi muito um desabafo. Tipo assim, uma coisa é fato, ele tem culpa nisso? Óbvio. Ele tem culpa nisso. Eu acho que é porque o que acontece? É muito comum times, vamos supor, a luz de grandes, eles nasceram em outro esporte, né? Em outro jogo. Outro esporte não, em outro jogo. Dito isso, o El Gato não tem noção alguma de League of Legends. Ele tem o quê? O dinheiro. O El Gato chegou com o dinheiro e falou, olha, toma aqui esse dinheiro e contrata aí o melhor coach, o melhor não sei o quê, o melhor jogador e não sei o que lá. Ele não entende nada. Ele não entende nada, tá ligado? Ele tem culpa porque o dinheiro é dele, né? E ele quem vai perder, tá ligado? Mas, de certa forma, não é como se ele não tivesse tentado, tá ligado? Ele foi lá, realmente, gastou muito dinheiro contratando o Trick, gastou muito dinheiro contratando o Stardust, e foram duas coisas que não se pagaram nem um pouco. Era pra ser campeão já no primeiro split. Tipo assim, vocês entendem que eles contrataram um coach extremamente foda, com o planejamento de ser campeão no segundo split? Tipo, imagina, você contrata, sei lá, o Pelé pra jogar o futebol ali aos fins de semana pro no mês que vem você ganhar a pelada do seu futebol. F Pelé. Mas é porque as minhas referências de futebol são meio caquita, né? Você contrata, tipo, o Lionel Messi pra série Z do campeonato lá de futebol, sei lá das quantas, pra ele ganhar no split que vem. Nem existe isso, tá ligado? Nem existe isso. Tipo, pra mim, o planejamento da Los Grandes por inteiro foi cursed. Completamente cursed. O El Gato precisa ter pessoas que entendem mais de League of Legends dentro da staff dele, da direção Los Grandes, tá ligado? Ele não entende. por mais que ele tente muito entender o cenário de League of Legends, vai demorar. É uma coisa que demanda tempo. Percebe? É uma coisa que demanda tempo. Então, ele precisa contratar novas pessoas dentro da staff da Los Grandes que saiba fazer um planejamento sólido sem gastar 700 mil, 1 milhão por split. 1 milhão por ano. Não existe isso, tá ligado? Porque 1 milhão por ano, o time sendo a vergonha que tá e split passado pega um terceiro lugar e dá desbande na line, tá ligado? Não existe isso. Manda dois embora em um troca de role, nem existe isso, tá ligado? Ah, não. Ah, é só me foda. Eu tento fazer o bem e me foda. Mano, você belota a vergonha. Ele desabafou muito, velho. Muita dó dele, tá ligado? Muita dó dele, porque... Porque ele não merecia isso, velho. Ele não merecia isso. Tipo, exatamente, tipo, guys, entendam uma coisa. Pessoas como o El Gato já apareceram dentro do nosso cenário de League of Legends. De diversas formas, só que com nomes diferentes. Adivinhem quem? Eu vou deixar vocês, o público, falar isso. Teve outra organização que não nasceu dentro do League of Legends, não nasceram dentro do League of Legends, vieram de outro jogo, vieram para o League of Legends, fizeram um investimento quilométrico, chegou, nunca ganhou nada. É fácil? Essa daí é fácil? Eu dei já todas as dicas? Eu dei já todas as dicas? Lembrando, planejamento quilométricos. Não, o fluxo não é necessariamente isso, tá ligado? O fluxo tá aí, mas o fluxo fez uma line sólida em teoria, né? Os jogadores, eles são bons, eu só acho que eles estão mal encaixados dentro daquela equipe, tá ligado? É... Alguns jogadores ali dentro da Los Grandes, eu não acho nem que sejam bons, né? Tipo, bom? Não. Discutível. Mas enfim, é... A FURIA. A FURIA. A FURIA nasceu do CS, veio para o LOL, contratou a Super FURIA, não foi campeã, nunca foi campeã. Quer outro nome? Liberty. Liberty, ela nasceu, eu acho que no Circuito Desafiante, contratou o Eza, o Dinkedo, e mais algum outro jogador que eu não me lembro e não ganhou nem o Circuito Desafiante, o Carioca. O Carioca. A Liberty contratou o Carioca, o Tokers, é verdade, a Liberty chegou a contratar o Tokers. Deixa eu ver. Conheço demais. Liberty, Libripedia. A Liberty que nós conhecemos hoje é uma Liberty já um pouquinho deturpada, porque há tempos atrás, não era Liberty, era a Van. Era a Van. A Van Liberty Gaming. Olha aqui. A Van Liberty Gaming. Começou aqui, né? Veste, Vasto, Carl Smith, só as pessoas assim, asa, né? Aí aqui, Ridan, Carioca, Dinkedo, Flair, Eza. Um time muito forte, né? Pra jogar o Circuito Desafiante e ficar em terceiro no Circuito Desafiante. Depois disso daqui, eles curingaram. Aí, ó, contrataram, ó, Fitches, Kennedy, Enel, Thunder, Piloto, Bini, Flare, Woodboy. junta esses, pera, um, dois, três, quatro, ó o Tockers aqui, mano, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Junta esses onze aqui, não dá o dinheiro do Gordinho que o Gordinho recebia. O Gordinho deu uma farmadinha lá nessa Van, viu? Ele ganhou? Não ganhou, mas deu uma farmadinha. O Tockers, ele até ganhava bem lá, eu acho. Eu acho que talvez, é não, o Tockers, ele ganhava bem. Ele ganhava bem. Mas, né, é isso. Então, o que aconteceu com o El Gato aqui agora, não foi a primeira e nem vai ser a última vez acontecer exatamente isso com pessoas do nosso cenário, tá ligado? Cara, eu acho que isso precisa mudar, né, mano? Isso precisa mudar. Alguém precisa, quando entrar dentro do CBLOL, comprar parte na franquia, o caralho é quatro, alguém precisa entrar bem, entrar sabendo, entrar conhecendo, e por aí vai. Não adianta colocar um milhão de dinheiro na mão e no colo do Star Dust e falar, compra um CBLOL, ganha um CBLOL, o que não vai acontecer? Não é mais assim, tá ligado? não é mais assim. E, ó, tem que ser estudado ainda. Essa contratação do tricky, a comunidade, ela não falou, talvez, tanto quanto deveria, porque, mano, se isso acontece lá em 2013, 14, no começo de tudo, talvez ainda ia ter mais impacto que hoje, tá ligado? imagina só pagar muito caro no coreano para vir pra cá, vir pra cá, fidar e ir embora no meio do campeonato, tá ligado? Coisa de louco, coisa de louco. Detalhe, eles jogaram com o tricky lá no bootcamp e estavam rasgando a peita. Nossa, o tricky é muito bom, ele não é velho, não, ele é muito bom, ele é muito cool. Puta que pariu. Tá bom, né? Vou botar aquele vídeo do Silvio Santos caindo, com todo o respeito, senhor Silvio. Silvio Santos caindo. Tá bom. Ué, cadê o gif dele, mano? Aí, ó. Uma bicicleta e mais 10 mil reais em dinheiro. Ué, tá bom. Rap do Gara. Quem que é? Quem que é o aviãozinho? Oi, caramba. Ué. Vamos lá. Quem que é o aviãozinho? Ué, meu Deus, ele não falou o é tá bom. Puxa. Não, gente, eu tô rindo do é tá bom. Eu não tô rindo dele caindo, não. É, tá bom. Ali, ó. Aí, ó. É, tá bom. Aí, ó. É esse daí, tá ligado? Eu nem sei o porquê eu mostrei esse vídeo. Desculpa, eu fui longe demais. Enfim. Mas é isso. É o gato. Relaxa. Você perdeu dinheiro, mas você tem mais dinheiro ainda. Então, tá tudo bem. Você vai voltar mais forte aí pro ano de 2024. E agora, pra evitar que você passe por toda essa coisa, né, e as pessoas sacaneem você, e tenham vindo lá enchendo o teu saco no Twitter e tal, vulgo eu, mandou mensagem no Twitter, e aí, Minerva, o que que você acha? Arroba Gustavo Minerva. Minerva, a minha line-up está aprovada? Aí, a gente vai falar se sim ou se não. Tá ligado? Fim. Tchau.